Olá, hoje é dia 24, véspera de Natal, e hoje nós vamos orar pelo nosso mês de junho de 2022, você está no canal Vida Abundante, você está no desafio de oração, 12 dias orando pelos 12 meses do ano de 2022, que bom, mas antes deixa eu desejar a você um feliz Natal, que Deus abençoe a sua casa, sua família e que seja um dia especial, Natal é nascimento de Jesus, Jesus nasceu, por isso é Natal, faça sua festa, confraternize com seus amigos, faça tudo que você tiver que fazer, mas acima de tudo, não se esqueça, Natal é nascimento de Jesus, amém? Muito bem gente, hoje nós vamos orar pelo nosso mês de junho, ontem nós oramos por maio maior, e hoje é o mês de junho, bem, nesse tempo, lá no ano de 2022, se Deus permitir, já estaremos vencendo o primeiro semestre do ano de 2022, e eu creio que mais que 50% daquilo que projetamos diante de Deus, daquilo que sonhamos, daquilo que buscamos realizar, já terá sido realizado, e nós vamos hoje profetizar essa conclusão dessas realizações, desses projetos, afinal, encare o ano de 2022 como sendo um tempo em que você estabelecerá metas já lá no início do ano, daqui a pouquinho, no início do ano, e ao longo do ano você vai buscando concretizar cada uma dessas metas, não fique parado, lute, vá em frente, porque é necessário, você vai encontrar resistência, você vai encontrar dificuldade, você vai encontrar desafio, mas a sua fé precisa prevalecer sobre todas essas coisas, para você no final do ano que vem, comemorar grandes vitórias no dia de Natal, como estaremos fazendo amanhã, e eu acredito na sua vitória. Vamos orar pelo nosso mês de junho? Senhor, eu te louvo, Pai, porque se o Senhor permitir, nesta época do ano que vem, já estaremos vivendo quase meio ano, muitas coisas já terão acontecidas. E eu acredito, meu Senhor, e pela fé eu profetizo, que esse mês de junho será aquele mês da gente fazer a contabilidade, da gente olhar para os nossos projetos, para aquilo que nós buscamos diante de Ti, e vermos, Senhor, que algumas coisas, ou todas elas, houveram o andamento necessário, talvez, Senhor, não teremos concluído ainda todo o projeto, alguns estarão mais adiantados, outros estarão menos adiantados, mas, Senhor, queremos contar com o Teu poder para esse mês, queremos contar com a Tua benção, pois o Senhor é poderoso, e eu acredito que grandes vitórias estarão acontecendo por esta época. eu profetizo, meu Deus, a derrota dos planos do diabo contra a vida desta pessoa, contra a minha vida, eu destruo isso no poder do sangue de Jesus, eu desfaço isso no poder do sangue de Jesus, e eu profetizo para o mês de junho, aquele mês que será um mês abençoado, será um mês com muita saúde para todos nós, será um mês com recursos financeiros, será um mês, ó Deus, com realizações, será um mês, ó Deus, em que nos alegraremos, ó Pai, com resultados, com aqueles milagres que a gente nem imaginava, mas que eu creio que o Senhor vai operar, e por isso eu profetizo esta benção, Senhor, haverá saúde o suficiente, haverá emprego, haverá comida na nossa mesa, haverá paz no lar, haverá, Senhor Deus, um crescimento, uma expansão, uma realização de sonhos, haverá, meu Deus, o Senhor cuidando de cada um de nós, haverá, meu Deus, o Espírito Santo tocando os nossos corações, seremos crentes melhores neste mês de junho, Senhor, seremos um pai de família melhor, seremos uma esposa melhor, seremos filhos melhores, Senhor, nossa fé estará firme, nossa fé estará alicerçada em Ti, nossa fé, meu Deus, vai estar bombando, como se disse, porque nós buscaremos fazer a Tua vontade, nós já teremos lido, Senhor, 50% da Bíblia ao longo deste mês de 2022, mês de junho, olha que benção será, mais uma vez, sim, meu Deus, nós abençoamos, no Teu nome nós profetizamos, no Teu nome nós acreditamos no milagre, no Teu nome nós veremos, ó Deus, o Senhor agir, o Senhor se manifestar e a grande benção acontecer, por isso, em nome de Jesus, eu abençoo, o ano, o mês de junho do ano de 2022, será um mês em que contabilizaremos vitórias, no poder do nome de Jesus Cristo, no poder do nome de Jesus Cristo, amém. Amém, que Deus abençoe a cada um de vocês, e tenham um excelente Natal, em nome de Jesus.